Regina tá olhando o quê, Regina? Eu pensei que era uma bosta na sua cabeça. É uma bosta não, mulher. Respeita a tua NASA. Jo, pode botar ela primeiro na roleta, que ela é a primeira que eu vou matar. Beleza. Só porque ela falou que é uma bosta na minha cabeça.